Maio, mês das mães e das noivas. E na Thaís é o mês de você ficar linda. Confira nossas ofertas. Kit Esfera Escova Progressiva, vinte e nove e cinquenta. Pó Descolorante e Amar, treze e cinquenta. Acetona em casa, cinco e noventa e nove. Kit Depilação Completo DepiHol, sessenta e nove e noventa e nove. Água Oxigenada, Beira Alta, seis e noventa e nove. Thaís e Cosméticos, agora em três endereços. Na Rua Indaial, no São Judas. E duas no São Vicente, na Estefano José Manoli. E na Rua Nilson Edson dos Santos. Thaís e Cosméticos. Vem que tem! E na Rua Nilson dos Santos.